Bebe as arrempeiras Muito de 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 arrempeiras Já bebeu o chiqueiro? O que? Quente? Quente? Aqui Olha o desastre Quebrou Aqui na metade Só que não tá doendo nada Porque quebrou só na camada de cima Quebrou só na camada de cima Quebrou só na camada de cima Desenho Estou filmando? Tá Ah, eu já filmei também Ah, que bonitinho Que isso Que que é isso? Ah, o peixe É bom esse peixe? Vem aqui Não vem? É tipo o que? É meio forte Obrigada É tipo o cheiro É tipo o cheiro de militância Gente, é como o cheiro de militância Muita gente É tipo o cheiro de militância Eu sou um rosto Fim para pagar Não? Ah, vem comigo Não tem nada É bem, não tem nada Fim para jogar ali Fim para jogar ali Tá bom lá no chão, né? Está lá no chão Fim para jogar aqui Você está apagando Fim para jogar ali Não!